Seja bem-vindo ao programa Ganhe Mais da Universidade do Tênis. Aqui discutimos estratégias para que você evolua e assim consiga ganhar mais jogos de tênis. Eu sou o Marcelo Brandão e o tema de hoje é Como elaborar um bom calendário de competições? O calendário de competições nada mais é do que um planejamento das competições que o atleta vai participar durante uma temporada ou durante um ano. Então é uma forma da gente organizar a sequência de competições em qual nível ele vai competir e assim a gente consiga fazer um melhor planejamento também dos treinos, da preparação para que esse atleta consiga competir em bom nível. Esse é o passo inicial para que a gente comece e inicie e comece o planejamento de um trabalho. Todo planejamento ele começa pela elaboração do calendário de competições. Então esse é o primeiro passo. Se eu quero planejar os meus treinos ou periodizar, que é um termo muito comum hoje que significa dividir o treino em períodos, eu preciso saber de quais competições eu vou participar. Quando vão ser essas competições? Onde vão ser? Quais são as condições? Se eu vou jogar na altitude? Se eu vou jogar em nível do mar? Se eu vou jogar no saibro? Se eu vou jogar na quadra rápida? Se eu vou jogar em quadra coberta? Se eu vou jogar em quadra descoberta? Se é no meu país? Se é fora do país? Enfim, é uma série de detalhes que faz toda a diferença na hora do planejamento. Então a gente elaborar, saber elaborar um bom calendário de competições para o nosso atleta é muito importante e muito diferente do que somente se inscrever e tentar participar da próxima competição que aparece. Porque assim a gente não teria certeza de quantas competições ele vai participar, não dá para ficar mais difícil de quantificar cargas de trabalho. Ou seja, acaba o desenvolvimento do atleta, acaba ficando no escuro. E não é isso que a gente quer. A gente quer ir com uma coisa quanto mais planejado, melhor. Apesar de que nem sempre as coisas saem como planejado. Mas é o ideal que a gente tenha pelo menos um mapa, um planejamento, para que a gente possa tentar seguir ele ao longo da temporada. Na grande maioria das vezes, os jogadores amadores, infantos juvenis e até mesmo profissionais, não sabem e não tem um critério para elaborar um bom calendário de competições. Então eles acabam jogando as competições que são mais acessíveis, às vezes que são mais próximas do local onde ele treina, mais próximas da casa dele. Isso acaba não sendo o melhor para o desenvolvimento como jogador. Então muitas vezes nem os treinadores sabem direito como fazer. Às vezes eles têm alguma experiência, já conhecem um pouco mais, mas muitas vezes eles acabam fazendo isso de uma forma muito empírica também, sem ter critérios bem definidos. Isso faz com que a médio e longo prazo, o desenvolvimento do jogador não seja o ideal. Então é importante que, se a gente quiser evoluir, subir o nosso nível de jogo, para conseguir ganhar mais e melhores jogos de tênis, que a gente saiba planificar muito bem, estabelecer os critérios que vão definir quais vão ser as competições que a gente vai participar. E daí sim a gente se preparar e planejar os treinos e a nossa preparação física e até mesmo mental, para que a gente consiga chegar nessas competições no nosso melhor nível. Porque não adianta eu chegar e tentar participar só das competições aqui perto de casa e achar que isso vai desenvolver o meu tênis. Ele pode até desenvolver até certo nível, mas chega uma hora que a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixa e saber organizar isso de uma maneira um pouco mais profissional. Existe um mito ou um senso comum de que é preciso sempre jogar torneios fortes para que eu consiga desenvolver o meu jogo e elevar o meu nível. Mas isso não é verdade. Os torneios mais fortes fazem parte, mas nem sempre são a via de regra. O ideal é que o jogador consiga jogar um nível de torneios onde ele consiga uma proporção de duas vitórias para cada derrota. Ou seja, ele consegue ganhar alguns jogos, ele eleva o nível de confiança dele, mas existe um certo desafio também para ele nesse nível, nessa categoria. Então, se eu estabeleço uma sequência de torneios, por exemplo, cinco torneios de começo de ano, vamos dizer aqui torneios da Federação Paulista da categoria principiante masculino. Só como um exemplo, pode ser qualquer nível de torneios. E eu jogo esses cinco torneios. O ideal, o que é? Que eu consiga pelo menos duas vitórias para cada derrota. Então, se no final desses cinco torneios eu tenho cinco vitórias e cinco derrotas, na média eu ganhei a primeira rodada e perdi na segunda rodada, esse nível de torneios acaba sendo um nível muito forte para mim. Então, não é o ideal eu jogar somente esses torneios paulistas da categoria principiante. O ideal é que eu consiga mesclar com outros torneios de nível técnico um pouco inferior. Às vezes pode ser com torneios regionais, torneios abertos da região, às vezes torneios UTR, mais específicos de UTR, mais próximos ao meu, torneios do clube, torneios internos, rankings de academias ou rankings de cidades, rankings regionais. É uma maneira que a gente tem de tentar equilibrar um pouco essas coisas. E da mesma forma, se eu, por exemplo, jogo esses cinco torneios, eu sou campeão de três, ou seja, dos cinco eu perdi somente dois jogos. E conseguir 12 vitórias e perdi dois jogos, eu tenho 12 para dois. É uma proporção também que ela está muito longe do dois para um. Então, isso significa que esse nível de torneios para mim já está um pouco mais fraco. Ou seja, eu preciso buscar torneios de nível técnico um pouco superior para que eu consiga desenvolver o meu jogo. Esse nível de torneios, se eu tenho 12 vitórias para duas derrotas, já não existe um grande desafio para mim. A minha média está seis para um, é muita coisa. Então, sempre a gente tem que, em todos os níveis, a gente tem que conseguir dosar para que o atleta tenha mais ou menos duas vitórias para cada derrota. Então, nem sempre ele vai estar exatamente com duas vitórias para cada derrota, mas a cada série de torneios a gente tenta reajustar o calendário para que assim ele consiga ir se desenvolvendo cada vez melhor. Isso vale também para outros níveis, outras categorias. Então, por exemplo, eu sou um atleta infanto-juvenil de 14 anos, jogo meu segundo ano de 14 e jogo torneios brasileiros. Então, nesses torneios brasileiros, no início do ano, que tem vários torneios em sequência, férias da garotada, eu jogo, por exemplo, quatro ou cinco torneios. Vamos dizer que eu jogue cinco torneios. Nesses cinco torneios, eu consegui seis vitórias e cinco derrotas. Ou seja, eu consegui algumas vitórias, mas não consegui a média de dois para um, a proporção de duas vitórias para cada derrota. Eu tenho seis vitórias e cinco derrotas. Está praticamente uma vitória para cada derrota. Ou seja, eu preciso mesclar esses torneios com alguns torneios de nível técnico um pouco inferior. Ou seja, eu jogo alguns brasileiros, mas também tento jogar alguns torneios paulistas. Então, aí eu vou e jogo uma sequência de, em fevereiro, março e abril, eu jogo quatro torneios paulistas, por exemplo. Daí eu avalio e vejo qual foi o meu resultado nesses quatro torneios. Então, nesses quatro torneios, eu tive dez vitórias e três derrotas. Ou seja, só os torneios paulistas, para mim, eu estou em um nível um pouco acima. E só os torneios brasileiros, eu estou em um nível um pouco abaixo. Ou seja, o ideal é que eu consiga mesclar um pouco dos dois. Se eu tive dez vitórias e duas derrotas no paulista, e seis vitórias e cinco derrotas no brasileiro, eu fazendo as contas de matemática aqui, pode ser que eu esteja errado, mas eu tenho dezesseis vitórias e sete derrotas. Ou seja, já ficou um pouco mais parecido com uma proporção de dois para um. Então, eu joguei cinco torneios brasileiros no começo do ano e quatro torneios paulistas. E a minha proporção ficou mais ou menos dois para um. Então, agora eu tenho dezesseis vitórias e sete derrotas no ano, nos últimos três meses, por exemplo. Então, eu tenho que tentar manter mais ou menos esse nível de competições. Que é mais ou menos um torneio brasileiro para cada torneio paulista. À medida que eu vou evoluindo, que eu consigo treinando, sigo me preparando, a tendência, se o trabalho e os treinos forem bem feitos, a tendência é que eu comece a ter um pouco melhores resultados também no nível brasileiro e melhores resultados também no nível paulista. Ou seja, aos poucos, se eu for evoluindo, eu vou começar, à medida que eu for conseguindo mais vitórias nos brasileiros, eu começo a jogar um pouco mais de torneios brasileiros do que torneios paulistas. E assim vai, continuamente, a gente vai revisando isso. Da mesma maneira, isso vale caso eu jogue... Se eu tenho muitas vitórias, eu jogo cinco torneios brasileiros no começo do ano, sou campeão de três, outro eu sou semifinalista, outro eu perco na final, eu vou ter 20 vitórias e duas derrotas. Ou seja, o torneio brasileiro já não é, pelo menos da minha categoria, já não é um desafio para mim, já está a um nível técnico inferior. Aí o que o atleta deve buscar? Ele deve buscar começar a mesclar ou jogar torneios de circuito COSAT, que é um circuito sul-americano, Confederação Sul-Americana de Tênis. Então ele vai mesclar torneios sul-americanos com torneios brasileiros. Um atleta que tem esses resultados em torneios brasileiros, não faz nenhum sentido ele jogar torneios paulistas. A não ser que, eventualmente, tenha um torneio muito acessível dele ir na cidade dele, no clube onde ele treina. Um torneio com premiação em dinheiro, que é fácil de ir, que tem um nível técnico acima, e que às vezes vem ex-jogadores profissionais jogar, que pode dar uma experiência diferente para ele. Aí ele até pode jogar alguns torneios um pouco mais regionais. Mas esse nível de jogador já faz sentido ele buscar um pouco mais de torneios sul-americanos. Às vezes, se tiver condições, principalmente financeiras, técnicas e financeiras dele, às vezes ele consegue até jogar torneios na Europa, jogar torneios nos Estados Unidos. Mas sempre, a cada nível, a gente vai avaliando os resultados dele. Então, se ele tiver... Se ele foi e jogou uma sequência de quatro torneios COSAT, sul-americanos de 14 anos, no meio do ano, em junho e julho, por exemplo, a gente avalia esses quatro torneios. Como ele foi nesses quatro torneios? Ah, ele conseguiu sete vitórias e quatro derrotas. Pô, legal, próximo de dois para um. Então, é mais ou menos o nível que ele tem que estar. Ah, se ele consegue muito mais vitórias, inclusive no COSAT, ele vai ter que começar a buscar torneios ainda mais fortes, que normalmente ocorrem na Europa e alguns torneios na América do Norte, nos Estados Unidos, principalmente. Então, ele tem que começar a buscar já torneios de nível técnico mais forte. Muitas vezes, alguns jogadores com 14, 15 anos já começam até a jogar torneios ITF, que são torneios júniors até 18 anos, mundial, circuito mundial júnior. Então, a gente vai sempre mesclando isso e tentando encontrar a melhor maneira de fazer o calendário para que sempre exista um certo desafio para o nosso jogador, mas que também, nível de confiança dele, ele se sinta capaz de superar, enfrentar e superar esses desafios. Então, aprender a fazer um bom calendário de competições, seja para você que é jogador amador, ou jogador infantil juvenil, ou seja você um pai de atleta que quer fazer um bom calendário para o seu filho, ou seja você um professor ou treinador de tênis que quer aprender a fazer um bom calendário de competições para os atletas que treinam com vocês, é fundamental para que esses atletas continuem se desenvolvendo tenisticamente e também com um bom nível de confiança. porque se eu jogo praticamente só torneios fortes, então eu vou ali, jogo num ano, vou jogar só torneios brasileiros, um garoto que não tem tanta experiência, não tem tanta qualidade técnica ainda, ele acaba perdendo mais jogos do que ganhando, então chega num ano ali, ele ganha uma, duas partidas e tem 10 derrotas. O nível de confiança dele vai lá para baixo e o tênis ele exige um certo nível de confiança para que você consiga desempenhar bem, você tem que acreditar no seu jogo, você tem que saber que você é capaz, apesar de alguns jogos serem mais difíceis, mas de qualquer forma você tem que acreditar que você é capaz. E se você faz um calendário muito difícil de torneios, isso acaba jogando contra a sua confiança e não é o que a gente quer. Também da mesma forma, se eu jogo um calendário muito fácil, se eu faço um calendário de torneios muito fácil para o meu nível, isso pode me dar um excesso de confiança, isso vai inflar o meu ego que eu vou ganhar um monte de troféuzinho, vou tirar um monte de fotinho, postar lá no Facebook, no Instagram, mas para o desenvolvimento mesmo do meu jogo não vai ser tão bom. Então a hora que eu pegar um desafio um pouquinho maior, eu não vou estar preparado para isso, não vou saber lidar com isso e depois de perder um jogo desses, a minha decepção vai ser muito grande, porque a minha expectativa está lá em cima, que eu só ganho, aí eu vou jogar um torneio brasileiro, achando que um torneio brasileiro, por exemplo, que é um nível acima, vou chegar lá e só vou tomar na cabeça e vou achar que está tudo errado. E não é assim. Então a gente encontrar esse bom equilíbrio e joga a médio e longo prazo faz uma diferença enorme no nível de confiança e desenvolvimento técnico do jogador. de todos os níveis, seja ele amador, seja ele infanto-juvenil, ou seja ele até mesmo profissional ou transição para o profissional. Uma grande questão que acontece, principalmente agora que eu entrei nesse ponto dessa transição para o profissional, é a seguinte, muitos atletas juvenis, eles estão acostumados a ganhar um pouco mais. Então eles jogam, às vezes, ITF Juniors, ou jogam torneios brasileiros até de 18 anos, por exemplo, e estão acostumados a mais vitórias, a uma proporção um pouco maior de vitórias. E a hora que ele tenta entrar no circuito profissional, seja jogando Futures ou qualquer outro nível de torneio, as vitórias já não são tão frequentes quanto eram antes. Então essa porcentagem acaba diminuindo um pouco e ele pode acabar se desanimando um pouquinho, perdendo um pouco a confiança em si mesmo, e daí o trabalho, a evolução não é tão bem feita. Então em todos os níveis é importante que a gente consiga encontrar esse equilíbrio entre o número de vitórias e o número de derrotas. Basicamente, duas vitórias para cada derrota. Por quê? Porque isso é uma porcentagem que a gente tem um certo nível de desafio, mas também a gente consegue ter um bom nível de confiança para desenvolver o nosso tênis. E se o atleta ou jogador não elaborar um bom calendário de competições? Ou não elaborar nenhum calendário de competições? O que acontece? Na verdade, ele acaba deixando o desenvolvimento dele ao acaso, a esmo. Então ele não consegue, ele não tem uma referência para fazer um bom planejamento de treinos, ele não sabe quando que ele vai competir, em qual época do ano ele vai ter um tempo um pouco maior para treinar, ele acaba deixando a preparação dele ao acaso. Isso não é bom. Se a gente pensar, todos os grandes atletas de outros esportes também, do tênis e também de outros esportes, todos têm um planejamento muito bem feito. Então todos, é um planejamento desde que a pessoa, muitas vezes desde que a pessoa nasce, até antes mesmo dela entrar no esporte. Então todo o desenvolvimento dos reflexos, desenvolvimento do motor, se inicia já desde o nascimento. E tudo isso é um planejamento. Então ele já, todos têm fases sensíveis de desenvolvimento. Então eu tenho a fase sensível para desenvolvimento de velocidade, de força, outros aspectos físicos. Então eu tenho que saber mais ou menos, também entender um pouco disso, para que eu consiga elaborar um bom calendário de competições, juntamente com essa boa preparação, um bom planejamento de treino, para que assim eu consiga evoluir mais, e consiga me destacar e ter melhores resultados, ganhar mais partidas. Então, entre um jogador que não faz o planejamento, e um outro jogador que faz um bom planejamento, a médio e longo prazo é uma diferença enorme de resultado. Um grau que ele mudar aqui, que ele mudar de diferença, lá na frente vai ser uma diferença enorme. O famoso efeito borboleta. Uma mudança, um ajustezinho em uma coisa, pode causar uma diferença enorme lá na frente. Então, é sempre importante que o atleta tenha essa noção, para fazer um bom calendário de competições. Podem existir outros critérios? Podem. Não é a única maneira, acredito que tenha outros treinadores, que tenham outros critérios, e tenham suas convicções. Mas, essa é uma maneira que, pelo menos para mim, tem me servido muito bem para o desenvolvimento dos meus atletas. Então, desde sempre, desde que eu iniciei nessa carreira de treinador de tênis. Então, isso é uma maneira que a gente tem de... É um norte, que a gente tem um objetivo de desenvolver bem esse calendário de competições, para que a gente consiga desenvolver o nosso atleta, para que ele atinja todo o seu potencial. Então, tudo parte de um bom calendário de competições, de um bom critério. É a primeira coisa, na hora que a gente vai planificar ou periodizar uma temporada, a primeira coisa que a gente faz é definir o calendário de competições. E, logo, somente depois disso, é que a gente faz a planificação dos treinos. E não o contrário. Eu planifico meus treinos, e depois eu encaixo as competições. Não. A planificação, ela é marcada pelas competições. Então, é a coisa mais importante. É a primeira coisa e a mais importante a se fazer. Depois disso, a gente planifica os treinos, e tenta se preparar da melhor forma, para que a gente possa desempenhar bem, e ter um bom rendimento aí nas competições. O ideal, o mundo das maravilhas, seria que todos os jogadores, sendo eles amadores, infantos, juvenis ou profissionais, tivessem recursos ilimitados para fazer o melhor calendário de torneios possível para eles. Só que a gente sabe muito bem que tudo tem um custo. A não ser que você jogue um tênis profissional em altíssimo nível, ali top 100, top 150, você acaba pagando para jogar. Custos das viagens acabam sendo superiores aos custos, aos valores que você recebe na hora de premiações dos torneios. Então, existem algumas maneiras de você conseguir fazer um bom calendário de competições, mesmo que você não tenha tanto dinheiro, ou economizando um pouco mais, buscando um pouco mais de custo-benefício na hora de elaborar esse calendário de competições. Uma dessas maneiras é a seguinte, por exemplo, eu sou um jogador que jogo torneios de nível nacional, categoria 14 anos, ou categoria 16 anos. E eu tenho resultados ali, eu joguei 8 torneios, consegui 23 vitórias e tenho 7 derrotas, por exemplo. Fui campeão de um torneio, os outros eu ainda fui bem, consegui 23 vitórias para 7 derrotas. Essa proporção está mais de 3 para 1, ou seja, esse nível de torneios não é um nível técnico desafiador para mim. Eu já dominei aquele nível, podemos falar assim. E o jogador, às vezes, não tem tanto dinheiro para viajar a América do Sul para jogar um circuito Cossate, porque é mais caro. Às vezes, é um torneio em cada semana, um torneio por semana, um em cada lugar. Então, é uma viagem para a Argentina, passa uma semana, depois uma viagem a Argentina, Equador, outra semana, Equador, Chile, e assim vai. Então, sai mais caro. Apesar dos torneios iniciais Cossate, de grupo 3, ali você conseguir pegar 2 ou 3 torneios seguidos, às vezes, na mesma cidade. Vai para Quito, no Equador, às vezes, você tem 3 semanas seguidas. Mas, mesmo assim, é muito mais caro eu sair do Brasil, por exemplo, e ir para o Equador e passar 3 semanas em outra moeda do que competir dentro do Brasil ou no meu estado, ou próximo aqui da minha cidade. Então, uma maneira, uma solução que esse jogador tem é ele começar a jogar, buscar jogar a categoria acima. Nesse caso, sim, eu acho bem válido ele alternar com torneios, por exemplo, de 16 anos. Então, ele joga alguns brasileiros de 14, talvez os mais importantes, e os torneios um pouco menores ele começa a jogar a categoria acima, 16 anos. E depois de 2, 3, 4 torneios, ele começa a avaliar os resultados dele. Não adianta avaliar também por um torneio. Ele vai e perde na primeira rodada, isso também não é parâmetro. Mas depois que ele joga 2, 3, 4 torneios, tudo bem. Se ele joga 2, 3, 4 e perde todos na primeira rodada, também não é o nível dele. Aí já começa a ter um parâmetro melhor. Mas se ele joga 2, 3, 4 torneios, perde na primeira rodada o primeiro, ganha uma rodada no segundo, ganha duas rodadas no terceiro e ganha duas rodadas no quarto, ele tem 4 derrotas, 5 vitórias. Ou seja, ele não tem que jogar exclusivamente esse nível, essa categoria, mas ele já consegue alternar e competir também um pouco ali. Então, ele pode alternar entre torneios de 14 anos e 16 anos. Isso eu dei um exemplo de nível brasileiro. Se for num nível estadual, seja paulista, paranaense, mineiro, gaúcho, carioca, de qualquer federação, eu posso usar o mesmo princípio. As federações hoje, elas permitem que eu jogue categoria acima. Antigamente não era tão permitido. Eu teria que estar, se eu não me engano, entre os três primeiros do ranking, pelo menos aqui na Federação Paulista, para que eu pudesse jogar categoria acima. E hoje não. Isso ajuda no seguinte sentido. os jogadores, os melhores jogadores, eles acabam tendo a possibilidade de fazer um calendário um pouco mais adequado para eles, mesmo sem gastar tanto. Ao invés de eu ter que ir lá para o Equador jogar, muitas vezes eu posso jogar um torneio em São Paulo de categoria acima. Ou posso jogar um torneio com premiação em dinheiro. Enfim, são alternativas que eu tenho para competir em bom nível e continuar desenvolvendo o meu jogo. Eu não sou muito a favor que os jogadores joguem em categoria acima. Se tiver a possibilidade de escolher, eu sou sempre a favor que eles joguem dentro da sua categoria. Por quê? Existe uma coisa que os jogadores precisam saber que é aprender a lidar com a pressão. Então, se eu jogo na minha categoria, às vezes eu tenho um rival, um outro garoto que treina na mesma cidade que eu, ou que é da mesma categoria que eu já joguei lá nos 10 anos, nos 12, nos 14. já tenho uma rivalidade com ele e esses jogos são difíceis. Ou um garoto que treina comigo, que é da minha categoria, e esses jogos, eles envolvem uma rivalidade. Existe uma certa tensão nesses jogos. E o jogador de tênis, ele tem que aprender a lidar com isso. E quando ele joga torneios de categoria acima exclusivamente, o que acontece? Ele tira 100% da pressão das costas. Então, ele vai jogar uma categoria acima. Se ele perder, a desculpa está pronta. Ah, eu perdi, porque eu joguei, mas eu perdi, mas eu estou jogando 16 anos, eu sou 14. Então, a desculpa está pronta. E isso não é bom para o desenvolvimento dele. As desculpas nunca são bem-vindas, não ajudam em nada. Então, é possível desenvolver um atleta jogando categoria acima, caso ele seja muito bom? Sim, é possível. É o ideal? Não. Mas, se eu entre não competir ou competir em um nível mesmo que seja uma categoria acima, é muito mais proveitoso competir em uma categoria acima. E isso, a gente consegue pensar em todos os níveis. Se a gente pensar em um nível amador, que é a grande maioria dos jogadores, de vocês que me acompanham aqui, ah, eu jogo, eu nunca joguei um torneio da federação, nunca fui federado, eu jogo só os torneios do meu clube ou os torneios aqui da região, os torneios abertos aqui do outro clube, da outra academia, do meu condomínio, do meu prédio, enfim, de onde quer que seja. Mas, você pode começar a analisar isso e tentar montar, descobrir qual categoria que é mais adequada para você. Então, por exemplo, ah, os torneios, os torneios abertos, no geral, vamos dizer que ele tem categoria A, B e C. Então, se eu estou, ah, eu tenho, nunca joguei torneios ou joguei poucos torneios na minha vida, provavelmente eu vou começar na categoria C. À medida que eu jogue alguns torneios desse nível, dessa categoria, e eu começo a ter bons resultados, como pega ali os últimos 10, 20, 30 jogos ou os últimos 3 meses, 4, 5 meses, eu avalio quantas vitórias e quantas derrotas eu tenho e eu começo a analisar. Oh, será que já não está na hora de eu jogar a categoria B ou a C ou a categoria C eu ainda não consegui passar de duas vitórias para cada derrota, ela ainda é um desafio para mim? Ou a categoria C eu só estou tomando pau na categoria C? Cara, eu tenho que tentar encontrar um nível inferior, seja, às vezes, um torneio interno do clube que você treina e joga ou seja um torneio interno do seu condomínio, ranking, às vezes, hoje existem aplicativos que montam rankings online, encontrar jogadores mais ou menos do seu nível para que você consiga equilibrar sempre independente do seu nível mais ou menos duas vitórias para cada derrota e é possível fazer isso, nunca vai ser perfeito, você nunca vai encontrar 100%, nunca vai ter certeza absoluta de qual categoria jogar porque a gente não consegue controlar os resultados mas a gente pode tentar induzir isso para que a gente consiga um certo um nível adequado para o nosso desenvolvimento que é o que a gente busca é sempre essa evolução constante que a gente vai subindo o nosso nível para que a gente lá na frente a gente já consiga estar jogando um nível bem mais alto de tênis e assim consiga ganhar também muito mais partidas. Existe uma exceção em que fazer um calendário de competições pode não ser tão bom e essa exceção é eu fazer um calendário de competições muito errado para o meu nível de tênis então é igual se a gente pensar numa analogia é igual eu ter um mapa para encontrar um tesouro se eu tenho um mapa errado eu vou seguir o mapa e nunca vou encontrar o tesouro nesse caso entre ter um mapa errado e não ter um mapa eu prefiro não ter um mapa mas entre não ter um mapa e ter um mapa razoavelmente que me leve mais ou menos no sentido pelo menos na direção correta é lógico que é muito melhor eu ter esse mapa então se eu não tenho nenhum critério para estabelecer um calendário de competições acredito que seja mais proveitoso até eu não fazer nenhum do que tentar só falar eu quero jogar essa competição essa, essa e essa muitas vezes até por ego eu jogo a categoria A aqui na minha cidade eu jogo torneios brasileiros mas o garoto não passa uma rodada no torneio eu jogo agora torneios COSAT sul-americanos mas também só vai ali só toma 6-0 6-0 para que serve isso para o desenvolvimento dele para nada serve para baixar a confiança e inflar o ego que a gente tem que buscar justamente o contrário subir a confiança e diminuir o ego aprender a perder saber onde é o nosso lugar isso é fundamental para que a gente consiga trabalhar bem e evoluir então fazer um bom calendário é fundamental mas fazer um calendário errado ou muito errado pode ser também muito prejudicial e é o que acontece na maioria das vezes por ignorância mesmo do próprio jogador ou dos responsáveis ignorância no bom sentido porque pelo fato de não conhecer não ter um critério de não saber como fazer isso não entender de como funciona a parte a psicologia e daí eles acabam indo um pouco pelo ego eu acho que o meu filho tem que jogar torneios mais fortes eu acho só que às vezes o pai não joga tênis nunca conversou com o treinador enfim o pai acha o pai sempre vai achar que o filho é o melhor do mundo às vezes pode ser mas a grande maioria das vezes não é então é importante que a gente tenha esses critérios para que a gente consiga desenvolver bem seja o nosso jogo ou o jogo dos nossos atletas ou dos nossos filhos ele é planejado assim que sai o calendário do nível de competições que a gente participa então por exemplo se eu jogo torneios brasileiros normalmente o calendário do ano seguinte ele sai ali no final de novembro comecinho de dezembro então a gente já pode se programar a partir do momento que sai o calendário a gente já pode se programar para saber quais torneios a gente vai participar da mesma maneira acontece em torneios das federações ou torneios paulistas ou de qualquer federação à medida que sai o calendário de torneios a gente consegue se programar na federação paulista antigamente eles faziam um calendário semestral então eles mandavam os jogadores recebiam a revistinha em casa com todos os torneios do semestre e era muito bom para se planejar então em janeiro ali ele já sabia quais torneios ele ia jogar até julho mas em virtude agora da pandemia eles estão fazendo isso mês a mês não sei se vai voltar esse calendário semestral mais para frente mas por enquanto é no final de cada mês entre o dia 15 e 20 de cada mês eles lançam o calendário do mês seguinte isso dificulta um pouquinho para a gente poder se programar o calendário completo de um semestre ou de uma temporada mas é o que a gente tem então a gente tem que trabalhar com a realidade como ela é então à medida que sai esse calendário eu já consigo programar então no próximo mês eu consigo participar desse e desse torneio ou no próximo mês eu consigo participar somente desse e assim em todos os níveis então por exemplo se eu jogo torneios amadores torneios abertos e regionais eu também posso conversar às vezes com os organizadores ou com os responsáveis do meu clube ou os professores até de outro clube que organizam torneios para saber se eles pretendem fazer eventos esse ano qual a data mais ou menos prevista para que eu possa de alguma maneira tentar me programar e sempre tem como se a gente for atrás a gente consegue descobrir quais pelo menos quais datas eles querem fazer esses torneios é muito melhor do que deixar o acaso sem saber se vai ter o torneio ou não é lógico que nos torneios oficiais das federações confederação ou sul-americanos ITF ou profissionais é muito mais fácil a gente se programar porque eles já lançam o calendário um pouco mais completo é um calendário mais contínuo de torneios mas sempre também há mudanças entre um ano e outro mas dá para a gente ter um pouquinho como base também às vezes eu não tenho o calendário dos torneios brasileiros completos desse ano mas se eu entrar no ano anterior eu consigo ver mais ou menos em quais datas foram tais torneios e eu já consigo me programar então eu sei que no final de fevereiro comecinho de março tem Banana Ball e Brasil Juniors Cup em julho eu sei que tem o Brasileirão enfim pelo menos alguns torneios normalmente ocorrem mais ou menos nas mesmas datas assim como acontece no COSAT assim como acontece no ETF nos Challengers enfim todos os níveis então esse planejamento a gente inicia ele vendo quais competições a gente pretende participar de acordo com o nosso nível não adianta sonhar muito alto também e também não adianta jogar um nível muito abaixo a gente tem que sempre buscar esse desafio para conseguir as duas vitórias para cada derrota beleza Marcelo entendi como eu devo planificar esse calendário de competições mas uma dúvida que eu tenho que é muito recorrente é a seguinte depois que eu estabeleço esse calendário eu devo seguir a risca ele ou ele é um calendário mais flexível é um calendário fixo ou flexível o que é melhor na verdade o calendário ele sempre é flexível então eu tenho que revisar ele constantemente então a cada por exemplo numa semana eu reviso o calendário ali de algumas semanas atrás os últimos torneios ou dos últimos dois, três meses que eu joguei ou dos últimos cinco, seis torneios quatro, cinco torneios enfim não existe uma regra fixa mas o tempo inteiro eu vou revisando então ah, programei para jogar todos os torneios brasileiros no começo do ano quatro torneios por exemplo então esses torneios quando terminar a minha participação nesses torneios eu vou analisar como eu fui e analisar os resultados e ver se aquele é um nível legal para mim ou se é um nível muito forte enfim vou revisar e às vezes eu já estava programado jogar só torneios brasileiros mas eu joguei no começo do ano e não fui tão bem então eu mudo eu adapto tiro alguns torneios brasileiros coloco alguns torneios estaduais ou coloco ao invés de jogar só os torneios brasileiros mais fortes eu busco torneios de nível técnico um pouquinho mais baixos grupo dois torneios mais tranquilos de jogar que não tenham tantos bons jogadores para que eu consiga também fazer mais jogos e desenvolver o meu jogo então esse calendário ele sempre tem que ser flexível e ele é revisado a todo momento todos os não precisa eu revisar a cada torneio mas assim pelo menos a cada mês ou a cada sequência de dois, três, quatro torneios toma uma revisada analisa os meus resultados dos últimos dois, três meses analisa os últimos cinco, seis torneios aí eu já consigo ver se eu estou mais ou menos no nível certo ou se eu já estou subindo ou se aquele nível ainda é difícil para mim e assim eu vou adaptando então é muito difícil eu planificar já a temporada inteira e saber exatamente quais torneios eu vou jogar a não ser que seja por exemplo Rafael Nadal Djokovic aí vocês conseguem aí eles sim eles sabem eles vão estar naquele ranking um ranking parecido onde eles já estão há 15 anos então eles já sabem quais torneios eles vão participar e muitas vezes eles até têm que mudar o calendário também por outras razões como lesões enfim o calendário ele é sempre flexível mas no mundo um pouco mais real mais amador ou mais juvenil de formação esse calendário ele é bastante flexível então eu tenho que o tempo inteiro adaptando para ter sempre um certo nível de desafio mas também que eu consiga a minha confiança num bom nível para desenvolver bem o meu jogo minha parte mental e consequentemente o meu jogo dentro de quadro eu tenho dois exemplos de atletas que inclusive treinam comigo que exemplifica muito bem essa elaboração de calendário esses dois atletas eles começaram a treinar comigo no ano passado então eu já eu já levo aí alguns meses seis a sete meses de trabalho com eles e antes deles virem treinar na verdade quando eles quando eles estavam vindo treinar comigo eu analisei os resultados anteriores deles então eu entrei os dois jogavam já torneios paulistas e brasileiros e eu analisei categoria 14 anos e eu analisei os resultados que eles estavam tendo e eu comecei a ver que eles tinham perdido muitos jogos na primeira rodada tanto nos torneios paulistas quanto nos torneios brasileiros e daí eu fui ver e eles estavam jogando na federação paulista a gente tem a categoria 14 anos principal e a categoria 14 anos principiante e eles ainda eram principiantes mas estavam jogando a categoria principal não sei se por orientação dos outros treinadores dos pais deles mesmos mas eles estavam jogando a categoria principal só que os resultados mostravam que eles ainda não tinham nível técnico para participar somente dessas competições no 14M o 14 principal e sim que ali era um nível muito alto para eles então quando eu vi que eles ainda eram principiantes eles teriam a possibilidade de jogar o 14MP na federação então eu conversei com eles com os atletas conversei com os pais expliquei para eles o porquê eu falei acho que a gente tem que jogar o 14MP até conseguir subir de categoria quando a gente subir de categoria a gente busca aí sim a gente vai para o 14 principal porque daí é por méritos e para subir você precisa do principiante você precisa de pelo menos 7 jogos válidos completos para você ter uma média superior a 6.50 então cada vitória vale 7 pontos cada derrota vale 5 então você tem que ter aí 3 vitórias para cada derrota um pouco acima disso para você subir de classe subir de categoria então eles começaram a jogar o 14MP e começaram a ganhar partidas ganharam uma ganharam duas ganharam torneios jogou mais um torneio e ganhou o torneio então o que aconteceu em ambos os casos ambos os atletas subiram muito rapidamente de categoria começaram a ganhar jogos o nível de confiança subiu com isso eles começaram a trabalhar um pouco melhor também no dia a dia que ajudou também a eles seguirem evoluindo e com um nível de confiança mais alto quando eles voltaram a disputar alguns torneios do 14M categoria principal eles começaram a ter melhores resultados então começaram a ganhar partidas que antes eles não estavam ganhando e não estavam ganhando de longe estavam tomando 6-0, 6-0, 6-0, 6-1 constantemente então eles começaram a ganhar mais partidas no início desse ano a gente fez na verdade em dezembro do ano passado fez uma pré-temporada a gente até treinou em dois períodos durante a pré-temporada daí eles até jogaram os torneios brasileiros e ambos conseguiram várias vitórias nos torneios brasileiros então nenhum dos dois nunca tinha ganho nenhum jogo em torneios brasileiros mas ambos conseguiram então ambos terminaram esses torneios brasileiros se eu não me engano um com 6 vitórias e 4 derrotas e o outro com 6 vitórias e 5 derrotas então os dois conseguiram 6 vitórias não é um nível exclusivo eles não tem que jogar só torneios brasileiros porque eles não atingiram ali 2 vitórias para cada derrota mas se eles durante o ano eles acabam participando mais de torneios paulistas mas se durante o ano nesses torneios paulistas eles conseguem mais de 2 vitórias para cada derrota a gente começa a alternar um pouco com torneios brasileiros e vai tentando encontrar esse equilíbrio até a gente subir um pouco e aí sim conseguir jogar somente esse nível superior então basicamente é isso a maneira de planificar como fazer um bom calendário de torneios é uma coisa simples só que tem que ter algumas diretrizes para que a gente consiga se orientar em qualquer nível fazer um calendário adequado para o nosso desenvolvimento e não somente através do ego tentar jogar torneios fortes só para falar que joga torneios fortes aí depois o resultado nunca divulga só divulga que participa desses torneios mais fortes e não é por aí o desenvolvimento não é por aí então basicamente é isso muito obrigado por assistir esse vídeo agora que eu estou virando youtuber deixa seu like aí se inscreva no canal e é isso aí tamo junto até o próximo vídeo valeu tchau tchau tchau